Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo. Já pode ir deixando seu like nesse vídeo, mesmo esse vídeo tendo saído um pouquinho assim da correria, eu vou te contar. Cara, isso acabou surgindo de uma... não discussão, né? Eu chamo de discussão, mas eu não tô brava. Tipo, eu gosto de conversar com as pessoas no Twitter e de principalmente ter opiniões diferentes, porque é assim que a gente aprende as coisas, né? A gente aprende com conflito, a gente aprende vendo pontos de vista diferentes dos nossos e tudo mais. É muito interessante esse tipo de coisa, então quando você se acordar de mim, pode falar, sim. Principalmente no Twitter, porque eu fico bastante conversando lá e no Insta também. Aqui na comunidade também, quer dizer, me siga em todos os lugares e sempre comente tudo. Muito obrigada, inclusive, se você faz isso, é muito importante pra mim. Bom, essa filosofada que eu dei no Instagram e que eu dei no Twitter também, foi um negócio meio... Começou com beleza e aí terminou em uma outra coisa e a gente vai chegar lá. Já se prepara, porque esse vai ser um daqueles vídeos em que você vai adentrar no coraçãozinho da Haru. Dessa vez não vai ser tão legal, mas é importante pra que a gente aprenda algumas coisas e veja outras coisas com outros olhos. Quando você tá dentro dessa situação, é muito difícil você pensar em outra coisa ou pensar de uma maneira diferente. Eu gostaria que alguém tivesse me dado esse toque que eu vou dar pra você antes. Bom, seja bem-vindo ao coraçãozinho da Haru, aproveite a visita e não tire nada do lugar. Já deixa o seu like, porque vale. Já faz um tempo que eu postei aquele vídeo sobre ter emagrecido aqui pra vocês. E depois que eu terminei todo o processo de emagrecimento, me vieram algumas dúvidas, as quais eu falei nesse vídeo. Foi muito interessante conversar com vocês a respeito disso. Bom, mas e aí você emagreceu um monte, você não revelou pra gente qual é o segredo de emagrecer muito. Amigos e amigas, eu não revelei o segredo porque ele não é dos mais saudáveis e eu não recomendo pra ninguém. Mesmo tendo emagrecido, existe uma questão um pouco errônea na cabeça das pessoas de que se você emagrecer, você vai ser uma pessoa saudável e não por isso. Na verdade, ser gordo ou ser magro não quer dizer absolutamente nada sobre a sua saúde. A menos que seja um negócio tão, tão magro ou tão, tão gordo. Mas nesses casos, eles são exceções e não é sempre que isso acontece. Muitas pessoas gordas são super saudáveis e pessoas muito magras também são super saudáveis. O meu emagrecimento não foi bom nem pro meu corpo e nem pra minha mente. Eu continuo com tudo alterado, continuo a tudo daquele jeito lá e estresse e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu troquei alguns quilos por uma ansiedade em relação à minha imagem muito grande. Distúrbio de imagem. Nesse vídeo, caso você não tenha assistido, eu falei um pouco sobre quase como eu me matei tentando emagrecer. Literalmente. E mesmo assim, mesmo tendo conseguido o que eu queria, eu ainda tô com os exames alterados, como eu disse. E eu ainda tô infeliz. Poxa, mas se sentir bonita, mas se sentir aceita, se sentir maravilhosa, se sentir magra, não significa ser feliz? Não. Às vezes a gente busca certas coisas e a gente anseia por certas coisas achando que essas coisas vão tapar aquele buraco que a gente tem. Aquele vazio que a gente sente. Mas não vai. Essa foi a minha desculpa pra aceitar uma dieta radical e pra aceitar um modus operandi mental que não funciona. E que é totalmente, completamente tóxico e que envenenou a minha cabeça, o meu cérebro e o meu coração. A verdade é que eu me sentia mal por estar acima do peso. Eu não tava gorda. Eu tava acima do peso. Acima do peso em relação à minha altura e tudo mais. Eu tava um pouquinho acima do peso. Tinha que emagrecer? Tinha. Mas não muito. Não tinha que ser magérrima do Instagram, a esquelética. Como a gente sem querer se condiciona a pensar que é saudável, mas não é. Não é saudável, não é feliz, não é uma forma de aceitação, não é nada disso. Falar que uma pessoa como eu era ou estava gorda chega até a ser um meio que desrespeito com pessoas que realmente são gordas e estão muito bem assim, obrigada. Porque a gente acaba desumanizando essas pessoas. A gente acaba falando tipo, nossa, se a Haru é gorda, então o que a fulana é, sabe? Nada a ver isso aí. A gente acaba desumanizando as pessoas sem perceber e é um negócio que eu não quero mais fazer. A gente acaba aprendendo coisas todos os dias e eu quero aprender cada vez mais coisas se me for possível. Todo esse meu rolê com aparência começou a zoar quando chegou no assunto do peso, que foi uma parada que eu não tinha nem percebido que aconteceu até que as outras pessoas me contassem. Eu não tinha percebido que eu tinha engordado. Para mim estava tudo bem. Engordou, tá? Mas tá beleza. Ainda estou maravilhosa. Só que aí quando isso começou a bater, aí machucou e foi machucando. E o distúrbio de imagem, ele começa devagarzinho. Ele começa de pouquinho em pouquinho e quando você vê, ele te esganou. Ele é uma cobra muito grande e que parece que vai te dar um abraço. Mas ela te mata. Ai, Haru, até agora eu sou ouvinte da Bafo. Por que você está falando isso? Bom, esses dias eu postei assim no Twitter. Vou ler exatamente o que eu coloquei. Vocês já se sentiram com autoestima baixa porque o ideal de beleza atual exige que você faça procedimentos estéticos ou cirúrgicos que você nunca vai fazer. E sabe que não quer isso pra você. Mas que é meio inevitável se sentir feia perto das pessoas que fazem. E esse é o negócio. A gente vive falando sobre beleza ideal, beleza irreal, beleza inalcançável e etc. Como isso é tóxico pra nossa mente, pro nosso corpo, pra nossa saúde, pro nosso coração. E é mesmo. E a gente, de pouquinho em pouquinho, acha que a coisa tá melhorando, mas a verdade é que não tá não. A gente continua reproduzindo padrões de beleza estéticos inalcançáveis, principalmente pra mulheres, e que chegam a ser cruéis. Mas aí que tá. É que o problema é que quando a beleza é irreal, mas ela não é tão inalcançável assim pra quem tem um pouquinho de dinheiro e vontade, isso acaba saindo um pouco do campo da beleza, da estética e tudo mais, e acaba indo pra um outro campo, que é o de consumo. Já que pra uma pessoa ser considerada bonita, ser considerada aceita, ser considerada uma pessoa, sei lá, importante, relevante pra sociedade, você não precisa nem dedicar tanto do seu tempo, modificar as coisas que você gosta, sua personalidade e tudo mais. Isso era antes, sei lá, antes você precisava ser uma pessoa super fitness pra tá com o corpo em dia e tudo mais, ter uma alimentação super bacana. Mas hoje, pode pôr preenchimento no lábio, que as pessoas vão notar e vão achar maravilhoso. Nossa, que topzera. E sendo que... Você pode fazer 300 mil procedimentos estéticos que as meninas do Instagram, inclusive muito novas, fazem. E eu pareço uma tia velha falando isso, mas acreditem, eu não sou. Quer dizer, eu sou, mas... A questão aqui é que eu sou super a favor se você quer fazer esse tipo de coisa. Mas, saiba que a partir do momento que você o faz, você impõe um padrão pras outras pessoas. O tempo todo você influencia pessoas, por menor que você seja. Você influencia e você forma a opinião das pessoas, de acordo com o que você posta em redes sociais, de acordo com quem você segue, com que tipo de discurso você reproduz. Você influencia pessoas. E pode ser bem simples, caso você queira, em troca de dinheiro, ter esse tipo de aceitação. Aliás, é uma aceitação que é da sociedade, mas que também é sua. Você passa a se aceitar melhor de acordo com o procedimento estético que você faz. Você troca dinheiro por uma condição psicológica em que você se sente mais confortável, em que você se sente admirado, em que você se sente desejado. E é claro também uma coisa muito doida, porque é uma espécie de desapego com o seu próprio corpo. Porque você faz essa troca de dinheiro por aceitação com uma modificação do seu corpo, que muitas vezes pode ser até irreversível. Mas hoje, com esses procedimentos ficando cada vez mais da moda, cada vez mais aceitos, as pessoas não acham mais artificial quem usa uma lente de contato, como eu uso, quem usa tintura no cabelo, quem faz uma lipo, quem tira a bochecha, quem tira, sei lá, N coisas, tira uma costela, eu não sei. Isso acaba sendo um pouquinho mais aceito. E tudo bem, as pessoas podem fazer isso se elas quiserem, desde que elas tenham em mente que elas influenciam outras pessoas também. Mas com isso ficando mais popular, a questão de ser bonito, de ser aceito, de ser admirado, passa a ser uma questão puramente de escolha. Você escolhe ser admirado, querido e etc. Ou você escolhe fazer outra coisa. Porque a questão não é de estima, a questão não é de amor próprio, a questão não é de nada disso, a questão é de consumo. Você escolhe fazer um procedimento, você escolhe fazer uma dieta, você escolhe comprar uma coisa nova pra você. Você escolhe ser bem visto, você escolhe ser atraente, de acordo com o que o código social diz. Mas por outro lado, eu, em relação a fazer coisas em nome da beleza, que na verdade é uma desculpa pra que a gente se sinta mais aceito pela sociedade, depois de ter essa experiência extremamente negativa, que foi emagrecer um monte e ver que nada disso importa, que isso não traz felicidade e que na verdade nada traz felicidade, a felicidade mora em você, olha só que... Oh, meu Deus, Haru, a filósofa, que coisa bonitinha, gente. Clichê, totalmente clichê, eu concordo com você. Ai que saco ficar escutando a Haru, mandando mensagens positivas, espalhando pozinho mágico que nem uma fada. Mas é verdade, a felicidade tá em você e você não pode condicionar a sua felicidade a ter alguma coisa. Tudo bem, muitas coisas deixam a gente feliz, mas em relação à aceitação que você tem de você mesmo, não vai ter plástico aqui, vai te deixar mais feliz em relação a isso. Aliás, não vai ter nada no universo que faça você se aceitar, se você não quiser se aceitar. Se você se acha feia, e você se acha uma pessoa terrível porque você é feia, e você de repente fica linda... Não estou falando de mim aqui, obviamente não. Você para de usar óculos, você emagrece, você começa a pintar o cabelo, você compra roupas mais bonitas do que você usava antes. Isso vai te trazer felicidade? Não. Isso vai te trazer aceitação? Não. Talvez você se sinta um pouco mais aceito pelas outras pessoas, mas por você, você só aceita se você quiser. Se você se acha um lixo antes, você vai se achar um lixo muito bonito depois. Pensa que você, o tempo todo, 24 horas por dia, tá num relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa é, obviamente, você. Você está num relacionamento com você mesmo. E nesse relacionamento com você mesmo, você sente que a outra pessoa não te dá o devido valor. Que você, no fundo, até sabe que tem. Mas dói que a outra pessoa não te deu o devido valor. E o que acontece é que mesmo se você for a pessoa mais bonita, se você for a pessoa mais legal, se você for a pessoa mais inteligente, se você for a pessoa mais rica, se a outra pessoa não vê o valor em você, não vai ter nada. Nada que vai mudar isso. Qual que é a ideia? É que você mesmo veja o valor em você. E se você mesmo vê o valor em você, você também, a outra pessoa também vai ver o valor em você, porque é todo mundo a mesma pessoa. Meu Deus! Meu exemplo não deu muito certo, né? Meu exemplo é... Meus exemplos são incríveis. Bom, muitas vezes eu olho as pessoas e me comparo com elas e eu quero ter a mesma atenção e aceitação que elas têm e quem não quer. Sendo bem sincera aqui, tá? Muita gente diz que ''Ai, olha fulana, fulana só quer atenção.'' Lógico que fulana quer atenção. Você quer ser invisível? Ninguém no universo quer ser invisível. Todo mundo quer ser visto e quer ser amado. Então, para de ser hipócrita. Bom, eu admito que ficar com carinha de boneca, que ter o lábio grande, que ter uma cinturinha fininha é a coisa... É muito bonito, é muito legal. Mas eu também entendo que esse é um padrão irreal e que, às vezes, sem alguma modificação, você não consiga chegar nesse padrão que é irreal. Por um lado, eu consumo esse tipo de beleza. Mas, por outro, não é uma mensagem que eu quero passar para as pessoas. E também não é uma tortura a qual eu me submeteria. Eu me submeto, assim como você, a diversas torturas diárias, na verdade. A gente se dispõe a essas torturas. A você, sei lá, trabalhar para ter o seu dinheiro ou trabalhar mais, fazer uma hora extra para ter mais dinheiro para poder fazer suas coisas, ajudar sua família, comprar alguma coisa que você quer muito, fazer uma cirurgia, ir para a academia e etc. E, ai, que ruim você estar chorando por aparência. Nossa, mas que coisa superficial, não é mesmo? Não, na verdade, não. Porque tem um impacto muito grande na vida das pessoas e na minha, inclusive. Mas isso acarreta na consequência das pessoas te olharem na rua e te acharem meio baranga. E, na verdade, tanto faz o que as pessoas dizem, não é mesmo? A ideia é que eu esteja num relacionamento comigo mesmo que seja saudável. Ou será que não? Será que me afeta quando as pessoas dizem as coisas? Quer dizer, que, sei lá, parece que eu não preciso viver a minha vida apoiada no que os outros dizem. Ou eu preciso? E pode até ser. Não precisa. Mas será que você escapa do seu próprio julgamento? Mesmo se achando bonito do jeito que você é, você escapa do seu próprio julgamento? Quantas vezes por dia você não se julga? Chega a ser um julgamento muito mais cruel do que o que as outras pessoas estão fazendo de você. Quantas vezes por dia você faz isso? Atualmente, eu acho que eu tenho maturidade suficiente para dizer que eu não escapo desse tipo de julgamento. do meu próprio julgamento. E ele é o pior de todos. Ele é o mais cruel. E ele é o mais determinado a me colocar lá no chão. Tanto que é verdade, eu admito, que talvez se eu tivesse cedido um pouco mais a essa tentação de ser abraçado, de ser querido, de ser amado, de certa forma, eu já estaria com um monte de bichectomia, já tinha arrancado a costela, já tinha um monte de coisa. As agressões que a gente faz com a gente mesmo, não tô falando aí de algumas coisas, sei lá, tipo, meu, nossa, tem uma coisa no meu corpo que me incomoda. Vai lá e faz, demorou. Eu também tenho tinta no cabelo, uso lente de contato ou não usar óculos. A gente aqui tá falando de algumas coisas que a gente não consegue se ver maravilhoso, mesmo a gente sendo maravilhoso, entendeu? Isso é distúrbio de imagem. É você emagrecer 23 quilos e olhar no espelho e achar que você tá gorda. Que coisa ofensível achar que eu tô gorda. Que absurdo. Mas talvez, se eu parasse pra pensar e se eu tivesse tido esse conselho antes de entender um pouco mais ele, será que essa ideia da gente se sentir bem consigo mesmo não se mistura um pouquinho com o orgulho próprio de quando a gente vê que a opinião dos outros é positiva em relação a gente? E se o padrão de beleza é tão inalcançável assim, que a ponta das pessoas terem que fazer cirurgias pra ficar com cara de boneco, então talvez ele nem seja um padrão, como eu falei antes, do que a gente tá falando? Eu comecei achando que fosse beleza mesmo, que a gente estivesse falando de um padrão de beleza. E é muito doloroso você ver que você não se encaixa no padrão de beleza da escola, ou do Instagram, ou de qualquer lugar que você frequente. E o pior é que aqui, a gente não tá falando de beleza mesmo. No conto do celular melhor, eu não caí. Mas muitas vezes eu caí no conto do você tem que fazer um regime. Eu caí no conto do você tem que se cuidar, você tem que tomar um sol. Você não pode usar esse óculos fundo de garrafa. Eu caí em vários desses papos. E olha que coisa doida! Pelo menos pra mim, quando eu falo poxa, eu não caí nesse conto do pô, seu celular é um lixo, você tem que comprar a marca tal. Poxa, você joga no Xbox, que ruim! Você tem que jogar no PlayStation 4. Faz essa mesma troca, pensa nessa dinâmica entre todas essas coisas. Porque tudo é produto. O peso cai um pouco, não cai? É uma escolha. E quem quiser faz, quem não quiser não faz. não tem a ver com beleza, porque as pessoas podem te achar feio ou bonito, independente de alguma coisa que você faz. É uma questão de você querer gastar dinheiro em maquiagem ou você não gostar de maquiagem, você gostar de comprar um tênis. Eu escolhi usar lente de contato, porque eu não gosto de usar óculos. E sim, essa é uma consequência de pessoas falando pô, mas aí você usa óculos? Você tem que usar lente, que nada a ver, tal, nerd. E tudo bem, algumas coisas afetam a gente pra que a gente faça determinadas escolhas. A escolha mais importante é que a gente consiga escolher pessoas que estejam do nosso lado e que apoiem as nossas decisões e que não pressionem pra que a gente faça o que a maioria quer. Vou falar a sociedade, mas a gente diz como se a sociedade fosse uma coisa cruel e tudo mais, um grupo de pessoas que impõem determinados pensamentos pra gente, mas não. Porque a sociedade é a gente também. E a gente também impõe coisas pros outros. Porque a gente tá sempre influenciando pessoas. E ninguém pensa nisso. Ninguém pensa na hora de apontar o dedo na cara do outro e falar que o outro tá feio, tá gordo, tá pobre, tem que comprar um celular novo, tem que comprar um videogame novo. Ninguém pensa. Mas você influencia pessoas. Escolha pessoas pra estar perto de você. E escolha pessoas que compactuem com as suas escolhas também. E que façam com que você se sinta bem a partir das escolhas que você toma. A partir das decisões que você faz na sua vida. Pessoas que te apoiem e que façam com que essas escolhas sejam cada vez mais bem feitas. E não importa quem essas pessoas são. Se as únicas pessoas que te fazem sentir bem são sua mãe e seu pai, então fica com a tua mãe e teu pai! Se as únicas pessoas que te fazem sentir bem é sua tia, é uma pessoa que às vezes você ah, pô, não quero dar um rolê. Essas pessoas não são legais. Muitas vezes essa ilusão que a gente tem de pessoas legais, de pessoas que a gente quer ser, pessoas que a gente quer sentar junto no recreio, é zoado! nenhuma dessas pessoas é legal e nenhuma dessas pessoas quer o seu bem. A escolha que você tem que fazer é quem te faz bem. E o que não faz bem joga fora. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Talvez nesse finalzinho eu tenha pegado um pouquinho pesado e tal, mas não se preocupe porque a vida é cheia de aprendizados e eu acho que se a gente puder espalhar coisas boas sempre há uma oportunidade, não é verdade? Então é isso aí, essa foi mais uma reflexão sobre assuntos malucos aleatórios da vida. Muito obrigada por ter entrado hoje no coraçãozinho da Haru. Eu sempre gosto porque pra mim é um baita desabafo e eu posso dar um aviso pra vocês assim de vez em quando porque às vezes a gente se importa demais com o que as pessoas, com o que o mundo, com quem vai pensar o que da gente quando na verdade a gente que tem que pensar. E o nosso julgamento pode ser muito pior do que de todo mundo. Quem sabe um dia a gente possa conversar mais assim, olhando o olho no olho do jeito que dá, né? Porque aqui eu tô olhando pra câmera, aham. Mas o bom é que conversando a gente para de cutucar a ferida dos outros e principalmente as nossas próprias feridas. Normalmente quando a gente cutuca a ferida dos outros é porque a gente sabe que dói. A gente sabe que naquele lugarzinho ali dói porque a gente também tem ferida. Não é verdade? Fala pra mim se não é verdade. Bom, gente, então é isso aí. Já dá o seu like, compartilha pra todo mundo. Beijinho da Haru e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.